Em nota sobre os ataques terroristas contra Israel, o governo Lula ignorou o Hamas, não citou o Hamas. O texto do Ministério das Relações Exteriores diz que o Brasil espera que as partes exerçam máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação, mas não critica o grupo terrorista. E aí a gente lembra que em outubro do ano passado o Hamas parabenizou o Lula quando ele levou as eleições, está aí na tela para você a imagem. Os terroristas disseram que o resultado era uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo. E recentemente, em viagem à Espanha, o Lula falou sobre a criação do Estado Palestino. A ONU era tão forte que em 1948 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado Palestino. Só para a gente medir.